Olá, meus amigos! Aqui é o Edilson, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai ter nesse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Boa segunda-feira pra todo mundo. Vamos lá, começando mais uma semana. Informação bem legal, tá? Minha vista já tá voltando, então, depois da manhã... Depois da manhã, não. Amanhã vai ter live e eu vou falar isso no final do vídeo. Ó, seguinte, olha que notícia legal. El Salvador não vai obrigar a aceitação do Bitcoin por empresas e população. Aí, Edilson, mas isso é bom? Não obrigar? Sim, é, e eu vou explicar pra vocês. Deixa eu rodar a vinheta aqui. Ultimamente, estava tendo uns protestos lá em El Salvador, né? Da oposição contra o Bitcoin. E aí, muito Bitcoin maximalista, muita gente que gosta do Bitcoin falando, cara, eles são burros. Eles falando, querendo ir contra uma lei que vai ajudar eles, tal, tal, tal. Que o Bitcoin vai ajudar a liberdade, enfim, deles ficarem refém do dólar. Cara, toma muito cuidado com esse tipo de discurso. Bitcoin, criptomoedas, é liberdade. As pessoas têm que ter a liberdade pra escolher. A liberdade pra protestar, pra... Quem não quer, não quer. Quem quer, quer. Então, por isso que essa informação dessa lei... Que o ministro... Deixa eu arrumar aqui, que essa câmera tá... Hoje ela tá de mal comigo. Então, essa informação é do ministro, é uma notícia do BitNotícias. Ó, em meio à polêmica, entre a população salvadorenha quanto à aceitação do Bitcoin como moeda de custo legal, o governo comunicou que a utilização não será obrigatória. A declaração foi feita pelo ministro da Fazenda de El Salvador, Alessandro Zelaya. Zelaya disse que o uso do Bitcoin no país será exclusivamente opcional. Perfeito. Quem se recusar a receber criptomoeda não sofrerá sanções, acrescentou o ministro. Mas isso leva um contrassenso na fala do ministro, uma vez que o artigo lá da lei, que há interferência de que o Bitcoin deve ser aceito conforme o pagamento sobre todo agente econômico. Em sua declaração, feita em uma entrevista em uma rede local de televisão, o ministro disse que o dólar continuará sendo a principal moeda do país e que as empresas, o governo e outras organizações utilizarão a moeda Fiat para fins contábeis. O país ainda está desenvolvendo todo o processo de adoção de criptomoedas, as diversas outras questões serão discutidas e realinhadas. No mês de junho, os partidos opositores, como eu falei, entraram com uma medida judicial para tentar barrar o empreendimento apoiado pelo presidente. Em junho, os opositores ao governo de Naíbe Bukele incitaram a população a protestar contra a lei que transforma o Bitcoin em uma moeda de custo legal no país. Vou deixar essa reportagem bem curtinha do BitNotícias na descrição, mas é isso mesmo. Cara, tem que ser opcional. As criptomoedas são livres. Você adota, você utiliza, você compra se você quiser. Não tem essa de um país forçar o presidente. Cara, as moedas Fiat vão acabar do jeito que a gente conhece. Pode ter certeza, uma grande parte vai migrar para as criptomoedas. Mas essa adoção tem que ser voluntária. Você não pode pegar nada e impor. Quem impõe é governo. A liberdade você não impõe em ninguém. Você respeita, desde que a pessoa não esteja te agredindo, óbvio, as palavras, as opiniões, desde que não seja crime. Muita gente confundiu quando eu falei lá que podia bloquear o Pix por opinião. O crime é uma coisa, a opinião é outra. Opinião, você pode ter a sua opinião sobre o que quiser. Ninguém deve ser proibido de falar o que quiser. Agora, como eu estava falando, obrigar nunca é legal. Voltando ao tema aqui de El Salvador. As criptomoedas têm que ser livres. Ou seja, quer aceitar a Bitcoin? Ainda está um processo... Vai demorar ainda, né? Todo mundo aceitar. Eles utilizam a Light Network lá, que ainda está em desenvolvimento. Está vendo um aplicativo que se chama Sparkle. Muita gente fala como vai fazer transação se o Bitcoin só faz sete transações por segundo. Então, tenho que até cortar meu cabelo aqui. Então, cara, é só usar a Light Network. Eu fiz uma live com o Narcélio. E aí a gente fez uma transação via Lightning, que é a segunda camada do Bitcoin. Aplicações têm várias aplicações de segunda camada. Em novembro vai vir um Taproot, que vai implementar mais a privacidade no Bitcoin, né? A assinatura Xenor, a gente conversou também. E é isso, cara. Criptomoedas, Bitcoin, é liberdade. Você tem que ter a liberdade. Você utiliza se você quiser. Ah, eu não quero utilizar Bitcoin. Quero utilizar stablecoin. Quero utilizar outra moeda. Beleza. Igual eu falei, eu não sou contra altcoins, cara. Pode criar. É esse montão de altcoins que muitas não servem para nada. Tem altcoins, beleza. E outra. Altcoin é igual comparar Ethereum, Cardano com Bitcoin. Bitcoin não tem nada a ver. Bitcoin é reserva de valor, é uma coisa. Os outros vêm correndo por fora com um contrato inteligente. E nisso vão surgir outras tecnologias, outros desenvolvimentos, enfim. Cara, a liberdade, o Bitcoin é um software livre. Para que você vai obrigar as pessoas a utilizar um software livre? Não faz nenhum sentido isso. Então, a luta nossa com o Bitcoin, com as criptomoedas, é para a liberdade. Para você ser dono do seu dinheiro. Você ter a posse das suas criptomoedas. E ninguém poder te roubar. Isso que muita gente não entendeu. Não tem nada a ver com você ficar rico, ganhar dinheiro. Eu postei até uns memes lá, tanto no meu Twitter como no Instagram. Mas é só brincadeira. O Bitcoin não é feito para você ficar rico da noite para o dia. É para você ter uma reserva de valor. Para o governo não poder bloquear. Porque isso que aconteceu lá, que eu falei no vídeo lá do Pix. Imagina se eles querem cobrar imposto diretamente da fonte. Que você já paga um monte, qualquer coisa que você compra. Cobrar em toda transação que você faz o Pix. E já cobrar o imposto ali embutido. Véio, não duvide de governo. Por isso que eu falo. Utilize criptomoedas. Compre Bitcoin. Vai aos poucos. Já foi adicionado o vídeo que eu falei de carteiras na minha playlist. E é isso. Amanhã à noite vai ter uma live com o Paulo Aragão. Do portal CriptoFácil. Um dos maiores portais de notícias do Brasil. A gente vai bater uma bola. Vai bater uma bola. Ele ia. Ele gosta de jogar futebol terça-feira. Eu falei, não. Vai ter a live que está adiando duas semanas. Então eu vou voltar com as lives terça-feira. Todas as terças. Oito horas da noite. Horário de Brasília. Com convidados diferentes. Com temas diferentes. Enfim. Tudo envolvendo. Seja no mercado de criptomoedas. Seja até o mercado tradicional. Eu vou trazer pessoas do meio tradicional aqui. Muita gente quer esse tipo de conteúdo. Eu falo mais sobre criptomoedas. Mas eu vou tentar. Como eu sempre fiz nas lives. Trazer coisas novas. Para quem pergunta. Edilson. Onde que ficam as suas lives no canal? Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Eu nem preparei isso. Mas. Deixa eu mostrar aqui. Muita gente pergunta. Tem muita coisa nas lives, cara. Eu já. Eu já trouxe muita gente legal. Programadores. Enfim. Cara. Basta vir aqui no meu canal. Vem aqui, ó. Tem algumas entrevistas. Antes de eu começar a sequência de lives. Aí, ó. Terça cripto. Treze. Doze. Onze. E aí vai. Com um monte de gente. Ó. Tem. Tem doze. Treze lives aqui, né? Treze. Isso. Fora as outras que eu já fiz. Com várias pessoas diferentes. Beleza? E eu vou continuar toda terça-feira. Legal. Fazendo lives aqui no canal Investimentos Digitais. Bom. Boa segunda-feira para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo. Dê um joinha. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Tá? Que isso aí me ajuda bastante. E como eu sempre falo. Saúde e paz. Que o resto a gente corre atrás. Fui.